Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal, e hoje trazendo pra vocês as nossas recompensas da Wikileague e mais o Rank 1 do Rivals, beleza, pessoal? E hoje teremos um vídeo extra, provavelmente hoje, tá? Às 18 horas aí, com um pack de Player Pick de Icon, caras, que eu fiz na minha conta principal e veio um cara absurdo de quase 4 milhões de coins, tá ligado, velho? Então vamos lá, pessoal, vamos ver se eu tô com essa sorte aqui, lembrando que 400 likes amanhã tem episódio novo, se inscreve em nosso canal e bora lá, então, pessoal. Vou começar com os packs do Foot Champions, como eu falei pra vocês, eu não consegui terminar a Wikileague essa semana, beleza, rapaziada? Deixa eu só tirar aqui as estrelinhas da tela. Foot Champions Ouro 3, pessoal, conseguimos pegar aí a classificação Ouro 3, né? Fiquei 15 barra 4, eu acho, pessoal, não consegui terminar os jogos. Vamos ver aí o que o Milcão vai tirar nos Player Pick, beleza, pessoal? Então vamos lá, primeiro Player Pick na tela, lembrando que nós temos aí o Lewandowski, o Bale, tá ligado, pra tirar, que eu quero muito, eu quero muito o Bale, pessoal. Vamos lá, primeiro Player Pick na tela, tá aberto aí, gente, vamos ver o que vem pra gente, vamos lá... Ih, galera, começando com o Estâncio. É, pessoal, eu não tô com muita ação de Player Pick aqui não, velho, vamos lá, Estâncio no primeiro, bora pro segundo Player Pick e vamos ver o que a EA vai mandar, vamos ver, rapaziada. Beleza, galera, pelo menos aí o Ajorque, jogador com 86 de overall, já é alguma coisa, né, ajuda bastante aí o time, o Ajorque, caso eu precise de algum DME. O Henderson eu vou dar com o Excel e depois eu vou resgatar, né, pessoal, não tem o que fazer, senão ele vai ficar aqui atrapalhando. E vamos lá, então, pegar os packs do Division Rivals, vou pegar aqui a opção de número 4, número 3, né, que é a opção que dá mais packs, 4 Mega Pacote aí no Rank 1, né, vamos ver aí o Rank 1, espero que tenha ficado o Rank 1. É, Rank 1 do Division Rivals, dei a vida pra ficar no Rank 1, então merecia, né, veio 2 Mega Pacote raro também, então vem uns Mega Pacote bem legais aí, galera. Então vamos nessa, né, já se inscreve aí no nosso canal, pessoal, quero ver todo mundo inscrito aí no nosso canal pra dar aquela força pro meuquiseira. Bora lá, então, pessoal, começando aqui com, vamos começar com Pacote ouro raro, Pacote ouro raro, esse packzinho ouro raro aqui, vamos ver o que que vem, tomara que venha um walkout pra nós, vamos lá, EA Sports, ajuda a gente. Vamos lá, EAzinha, primeiro pack é o walkout, galera! Começando com o walkout aí, vamos ver quem é, espanhol, já não é tão bom, mas ele veio andando, veio o Rordialba, é Rordialba, né, Rordialba 86 de overall, beleza, pessoal, pelo menos é uma forragem, caso eu queira trazer algum DME pra gente aí, né, então veio o Rordialba no primeiro pack, veio bom no primeiro pack, né, vou abrir um Mega Pacote agora, vamos de Mega Pacote, tem bastante Mega Pacote, aqui hoje temos mais 10 packs, lembrando que eu tô trazendo com exclusividade pra vocês aqui, né, não tô fazendo em live, então é exclusivo aqui pro YouTube, vamos ver, não é nem telão, Mega Pacote, beleza, né, lembrando que na próxima, no próximo Rivals aí, né, a gente vai tá já na conta na primeira divisão, né, pessoal, a gente já vai tá com Rivals classificado na primeira divisão, então a tendência é que venha packs ainda melhores, né, vamos lá então pra mais um, pessoal, vamos de Mega Pacote, é, o Mega Pacote eu não gosto muito, eu tenho bastante Mega Pacote aqui, mas eu não sou tão sortudo com Mega Pacote, tá ligado, vamos lá, vamos ver, velho, vamos ver se vem mais um walkout, tá aí, pessoal, não é walkout, telão, telão, belezinha, telão é importante pra gente trazer alguma coisa, é o Corona, não, não é o Corona, não, é o Rimenes, é o Rimenes, 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 78 de ritmo aí, Rimenes, coisa do Volvos, né, beleza, Rimenes e Zera, beleza, veio o Baclique, veio o Cruz e o Marçal ainda também, tranquilos, né, vem mais um Musleira que guarda, né, um uniforme legal esse da Argentina, mas eu me recuso a jogar com o uniforme da Argentina, bora que bora, aqui é Brasil, né, ué, aqui é Brasil, rapaz, me respeita, né, cara, aqui é BR, uê, uê, velho, vamos lá, pessoal, mais um Mega, velho, mais um Mega, vamos lá, vamos limpar os Mega Pacote aqui, bora que bora, pelo menos vem um telão e um walkout, já tá melhor que as recompensas da semana passada, né, velho, vamos lá, vamos ver, vamos ver se a Iezinha ajuda, telão, telão, beleza, mais um telão, ok, né, se vier um jogador interessante, a gente já pode fazer daqui a pouco, é o Lopes, goleiro Lopes, 83 de overall, farmando aí umas forragenzinhas, né, galera, essas forragenzinhas são importantes mesmo, daqui a pouco, quem sabe a gente faça aquele icon, player pick icon nessa conta aqui, mas realmente é muito caro, né, teria que ter muita forragem pra fazer, né, então é uma grana bem alta, né, tomara que a gente consiga tirar bastante forragem, bastante jogador bom pra fazer um icon daqui a pouco, beleza, Mega Pacote, pessoal, mais um Mega, vamos ver aí o que a EA manda, Mega Pacote, não é walkout, não é telão dessa vez, é um jogador da Libertadores, mano, jogador da Libertadores da América do Boca, o Rojo, esse Rojo era do United, né, esse Rojo aí eu acho que já jogou uma época no United, pessoal, inclusive eu acho que a camisa que ele tá ali é do United, ainda vem mais um player pick aqui, 75 a 80, né, velho, não vai vir nada demais, mas, beleza, vem mais um da Libertadores, vem o Ospina aqui, vou pegar o Ospina 79, né, pessoal, é importante ter maior over, né, pra gente usar, como eu falei pra vocês aí nos desafios, né, quem sabe a EA manda um jogador aí que a gente possa fazer direto, né, eu queria muito aquele bail informe, pessoal, podia ver aquele bailzinho informe aqui no pack, né, mano, mano, eu gostei muito da carta do bail informe, ele tá com a carta 85, pessoal, e a gente precisa dar uma, né, renovada no time, principalmente na ponta ali com o Lucas, né, tá aí, pessoal, não é walkout novamente, não é telão, é mais um jogador da Libertadores, esses jogadores da Libertadores é muito complicado, né, velho, galera, vocês acham que tinham que tirar os jogadores da Libertadores do T, velho, por mim que tirasse, bota nos comentários aí, inclusive comenta qualquer coisa aí, bom vídeo, o vídeo tem que melhorar nisso, porque ajuda muito no engajamento do vídeo aí, o teu comentário, tranquilos, eu gosto de ler os comentários de vocês, vamos lá, então, vou abrir o pacote Ouro Raro agora, pra diferenciar, né, mano, o pacote Ouro Raro que veio o Rordialba, vamos ver se o pacote Ouro Raro aqui vai dar sorte também, olha aí, é, dessa vez, vem um telão, vem um telão, gente, vem um telãozinho, beleza, espanhol, atacante, o Gerardo Moreno, né, bastante carta 83 aí, pessoal, se alguém mandar um desafio aí que precise de um time 84, 85 ali, a gente tem alguma base ali pra fazer pelo menos esse desafio, beleza, vamos lá, então, vou abrir o último mega pacote, deixar os melhores por último, né, galera, aí tem que deixar a cerejinha do bolo pro final, né, se bem que eu falo cereja do bolo, mas eu nem gosto de cereja em bolo, né, olha aí, ah, nada, galera, vamos falar assim, a calda do sorvete, quem é que já comeu aquele sorvete de cone, que tem aquele chocolatinho lá no fundo, tá ligado, lá no finalzinho do conezinho, aquele chocolatinho ali que é isso, isso que é deixar pro final, galera, mas beleza, por enquanto, nada de muito absurdo aí, caras, vamos lá, bora que bora, vamos lá, mais um, mais um, pacote, agora mega pacote, né, agora, esse aqui é de respeito, galera, esse aqui já é melhor, já, aqui já é melhor, gente, vamos ver se é sorte que canta pra nós, bora lá, vamos ver, não é walkout, pessoal, mas é telão novamente, será que é mais um 83, galera, mais uma vez português, ai, 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 o Lopes de novo, aí é triste, hein, galera, duas vezes o Lopes repetido aqui a forragem, ai, eu vou ter que acabar dando quick sell aqui, se for inegociável, é, inegociável esse Lopes aqui, é, botar quick sell nos dois aqui, que eu sei que eu tenho os dois inegociáveis, tanto o Tomori quanto o Lopes, vamos lá, então, pro pacote de jogadores raros, pessoal, esse aqui eu não tenho time de muita sorte nesse pack aqui, será que vai vir só um walkout, galera, só o Rordealba, gente, só o Rordealba, rapaziada, só o Rordealba, galera, não, mano, é telão novamente, mas eu tô tirando só, é, S, A, o Tadit, mano, só o 83 ou o Rordealba, né, só o Rordealba ali que deu uma salvada, pessoal, mas por enquanto não tá dando muito bom aqui os packs, veio dois jogadores do Ajax em sequência, e veio aqui os jogadores repetidos, eu vou guardar todos eles, né, pra daqui a pouco a gente usar pra alguma coisa, e vamos para o último pack, pessoal, o último pack, um mega pacote raro aí, pra finalizar os nossos packzinhos aqui, das recompensas da WL e do Rivals, tá aí, galera, não é walkout novamente, dessa vez não veio nem telão, veio o jogador da Libertadores, já vou pular, realmente as recompensas não foram boas pro Milquiseira, veio o Visca, veio o Dani Alves da DP Web, e é isso, caras, é, não deu muito bom pra gente, não, veio mais o Kedira aqui, e galera, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante, né, dar aquela divulgada no vídeo, comenta qualquer coisa aí pra ajudar no engajamento, tamo junto, uma boa noite pra vocês, boa tarde, bom dia, e é isso, caras, valeu, falou, e... Fui!